Dia desses Bauru, dia desses Sorocaba, dia desses Garça, ontem, né? Por ocasião, ontem Garça, hoje São Manuel. O que é que tem acontecido nessas cidades assim e é bastante semelhante, hein, Caio Serrino? Bastante semelhante porque em todo lugar está se perdendo o controle em relação à fiação, né? A roubo de fiação elétrica, de metais, de ferro e principalmente em busca dos fios de cobre. A gente acabou de falar, né, de um grande roubo aqui na nossa região com cabos de cobre. Esse aqui menor, mas deu um prejuízo gigantesco ali em São Manuel. Os larápios, eles tentaram levar os fios de cobre de uma unidade de saúde, a Unidade Básica de Saúde Santa Mônica. Eles desligaram o disjuntor e aí tentaram tirar ali os cabos, os fios da caixa de energia. Fizeram ali um estardalhaço, né? Só que eles não conseguiram levar os fios. Porém, deixaram a caixa de energia totalmente destruída e com isso a energia elétrica foi cortada ali, né? A Unidade Básica de Saúde ficou totalmente sem energia. E aí, prejuízo para nós, né? Para nossos contribuintes e prejuízo para a saúde. Mais de mil doses de vacinas foram descartadas. Por quê? Porque a geladeira, onde essas vacinas estavam armazenadas, ficou sem energia. E aí, a temperatura que é necessária ali para armazenamento correto dessas vacinas não foi suficiente. A temperatura ficou bem abaixo do ideal. No total, aí, 1.732 doses foram descartadas. A gente tem ali, entre essas doses descartadas, doses de vacinação, vacinas que são uso corriqueiro ali do dia a dia. E também, 132 doses de vacina contra a Covid-19. Então, muita vacina que foi descartada, precisou ser jogada fora. Na verdade, elas foram substituídas. A Secretaria Estadual de Saúde acaba levando essas vacinas para uma análise. Mas, pelo tempo em que elas ficaram sem energia elétrica, bem provável que elas tenham realmente que ser descartadas. A Prefeitura informou que todas essas doses foram substituídas. E que a Unidade Básica de Saúde, ali, Santa Mônica, continua o atendimento normal à população. Então, tiveram ali a sorte de agir rápido. A população não ficou sem o atendimento. O problema foi resolvido rapidamente, mérito ali da Prefeitura, da Secretaria. Porém, esse problema que está rodeando a gente, Rodrigo. E, mais uma vez, né? Mais uma vez, na tentativa de tirar os fios de cobre para levar para esses locais que, muitas vezes, não querem saber de onde vende. Não querem saber a procedência desse material. A gente tem que, sim, bater em cima dessa situação, porque é na pressão que as coisas funcionam. E a pressão da imprensa fazendo, trazendo esses casos, mostrando esses prejuízos, a gente vai avançar aí com essa situação.